Música 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 E aí pessoal, beleza? Eu aqui estou gravando mais um vídeo com vocês E boa galera, dessa vez estou trazendo aqui um pouquinho de Pint Blank, voltando com o Pint Blank e dessa vez CF dos parceiros, jogando aqui com Nossos amigos e é isso aí Agora vocês vão ver o que é Jogar de a carro, vamos negociar aí Não Essa daí é É rajadão hein, tudo na base, tudo na base Então não lucha Os caras ficam até com medo Não lucha Marci, pode ser pouco Vamos luchar B rapaziada Vamos B, fica 2A e 2B E 1,5 Anuncia que nós estamos chegando Não, tem um café Olha os caras aqui Olha os snipers, snipers Tem dois aqui, tem dois snipers Não, não, não Não dá cara moleque Vai Du, vai Du Tá, tá aí no B, tá aí no B Aí Thiagão Aí, boa Aí ó, já tem dois Pega a costa Pega a costa Thiago, pega a costa Thiago Nossa, estouro Tem três Tem três porque esses roxão Calma João, para de chorar Ali, ali, ali Boa, boa, boa Boa Du Ai, ó, é uma bala mano, para de chorar Vou até me sacrificar aqui Não Não, o Dibre Pode desplantar porque você está querendo par Não, eu sou humilde, vai, pode desfusar Eu sou humilde Parece que vocês estão se desesperam, eu vou que caudei Vibre caseira Não, eu nem jogo com o PB, vai, pode desfusar Ah, eu também não jogo com o PB, eu não quero desfusar não Ah, deixa eu desfusar então Ah, então vamos É, mentira, eu vou desfusar já que você pode desfusar Somos do circo Rumo à Indonésia Vamos, Indonésia Por isso Por isso O nosso amigo Márcio tem, tem, dá um beicinho de palhaço De palhaço Opa, já estão aqui no rush da A Beicinho com S É bait, é bait Meu Deus do céu, cara Estão no rush da A, louco Vai, vai um be, vai um be Ah, mano, já morreram Cuida de cheiro Tá tudo bem, tá tudo bem Relaxa Ai, 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 ai Ah, estão tudo lá, mano Ah, meu Deus Ah, vocês ficam ronchendo por isso na inferno mesmo Ah, vocês ficam ronchendo por isso na inferno mesmo O João vai imitar, o João vai imitar, fica quieto que ele tá treinando pra Indonésia Tá tudo na A, João, os dois, os dois estão na A Ah, é mesmo, João Os dois estão na B, eles estão plantando no pé do João aí Eu não tô falando com você, foi mal, mano Quando eu falo, eu falo, orelhudo E daí, daí você pode falar alguma coisa Falo com morto, eu não falo com morto Tá bom, 0 barra 2 1 barra 2 Quanto tá? Que lixo, 1 barra 1 Ah, inferior Vamos ficar aqui agora pro João treinar pra Indonésia Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Oh, aí, ó, mais um, mais um, mais um, mais um Cara, se calga a 3, o que vai, nós já perdemos o jogo Mas pelo menos só pra você Vai, João, só pra você pegar uma aqui, ozinha Ah, João, Zê É, tô falando sério Nossa, que bala, pai Só pra você pegar uma aqui, eu falo que carregou Falando sério Desse jeito, Indonésia tá se afastando Ah, mas também, o Marcio, o Marcio doente ficou ruchado na beca Vai, Marcio, vai, a doente É, eu e o Gui ficou lá na outra Fica meio, o Marcio, fica cuidando do lixeiro, tô vendo também, ó Mas acho melhor segurar daqui, o lado fundo, lá, Gui Daqui, tudo bem, então, então, vamos desesperar, aí, Marcio Eu vou segurar mais aqui, ó, na repescagem, esse aqui, o Gui Caseiro E essa aqui, o Gui, o Gui, eu vou ficar aqui na repescagem, esse era que ele cheia, cuidado, vou A tala, por enquanto, nada Vai, Marcio, vai, Marcio, tudo bem, por enquanto, nada Vai, Marcio, nada Vai, Marcio, nada Vai, Marcio, nada Vai, Marcio, nada Cuida-mei, do cuida-meio, Gui, passou, passou, eu cuido, meio e segurei Cuida-mei, que eu vou ajudar, na P E a G, se segurar Vai, vai lá, meio Tá bom, tudo em controle, até agora, hein Segure-te aqui em cima, da hora, cheira Tá bom, tá bom, tá bom, tá aí, Neite, Neite, não Não, não se exalti Tem, ah, tem, ah, tem, ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tem, ah, tem, ah, tô aqui, tô aqui Olha, está liberado, João, fica no meio, fica no meio, João Tem, ah, não, é o Thiago, tá tirando Passou lá, com o bar Tá aqui, tá aqui, meio e meio e meio Ah, bossa, bossa, tô voltando Meio, vadiu, vadiu Tô aqui, todo meio, tô pegando o meio Ah, tô meio parado Nossa, que é muito lento, cara Fica aqui, aquele que tá treinando pra Indonésia Ô, como é que você sabia que o cara tava ali? Meu Deus, cara, parecia que eu ia ser lido aí Tá, pulou, pulou Aê, boa, Thiago, rumo a Indonésia Tá, e vamos jogar do nosso jeito mesmo O cara tem pacote, cruz, véi, duas granadas Poxa, Sigur não morre, véi Matei Tem base, não, Rússia, não tô, Rússia, não tô, Rússia, não tô, Rússia, tô no meio Tem dois, dois caminhões Dois caminhões, tô indo aí, segura Vai tudo mundo, bem, logo Eu vou pegar a costa Ah, tem outro, cara Tá, caminhão, tá, caminhão É só um jeito que vocês tão no chão, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, cara É só um jeito, cara É só um jeito, cara Onde que tá, onde que tá Onde que tá Onde que tem os empregos no tanque, no tanque Tanque Tudo bem, acho que tá aí até o outro que eu tava vendo Aí logo, pra você pegar ele, meu Deus, chamou, chamou Já era Ih, eu acabei de, eu devia ter usado Você chamar os caras Nossa, quando o cara brava, não tem Ô, caro Que que se falou? Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Deixa eu terminar Eu sou o Emmanuel Aquino Enquanto você tá falando bosta Meu pau tá subindo Ó, fica um almeio e... Aumentou fazer as contas Matei ele aqui, né? É isso aí Matei ele aqui, né? Ô, Márcia VigenIR, do hospital Edson É isso aí a saída de um lado e aí o que é só isso é só isso é uma mulher aí da mãe a 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 o o março da bc carruxiano não tá achando Nossa! Olha como você morre. Como que o rangeria arrou essa bala, velho? É porque todo mundo tá ronchando pelo, velho. Claro que não, ninguém tá ronchando pelo. Nossa senhora! Meu Deus doce senhora! Não vai por cima, fica tranquilo. Não vou conseguir ganhar. Se mata. Sobe lá em cima e se mata. Nossa senhora. Já era o senador se mata. Vai na cancinha, mata! Já era o que eu pinto do João. Pinte. a a manhã se derrubou carregando março o segundo o avanço estava só eu o salão o que ele disse que era tem certeza a gente não se tá falando o que ele cheira é é dois ou três mas é um pecado o tempo em três e dois de cheira treino e também para a costa vai ter ninguém cheia o que o cara já passou o ponto a fundo o bilhão achando que cada vez como bem caralho não tá na caverna ele passou a palma meu deus ele passou por aqui no meio que se não viram eu nem tava aqui eu tava em uma lixeira que não falou que tava lá daí se ele planta jogo aqui tá aqui tá aqui tá aqui nossa senhora na atacar casa mata vai lá aí posso acertar o que na escada da casa mata não bala mas quando você foi treinado sempre tapete espaço e dá mais dano como que é o espaço porque a família a família vai estudar e descer daí vai dar rajada neles anos a fazer isso não sei eu vou dar o título é a ai 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 já tomou tudo quanto lá tudo lá tudo lá tudo lá tá na a cana vai ruxar vai ruxar vai ruxar é isso aí aí já matei um vêm e 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 vêm vêm a não perder tá a vêm e vêm e vêm e vêm e vêm de todo lado agora é faleceu bom infelizmente não conseguimos vencer a partida mas o vídeo ficou legal ficou bacana Vou trazer mais CF dos parceiros, esse foi só o primeiro De muitos que estão por vir, já tem bastante gravado E editado, então esse é só pra lembrar Mesmo que a série, a gente vai voltar Com a série, lembrando vai ter Mais vídeos de CF dos parceiros Que é me adicionar, nick na descrição Deixa o like e comentário pra ajudar Na divulgação e colaboração, você sabe como se faz isso E é isso aí Vocês que falam, vocês são demais E falou